Uma boa noite galera da cidade do Rio de Janeiro Aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês Bom, hoje eu estou aqui para postar mais uma videoaula para vocês sobre guitarra flamenca Bom, a aula hoje que eu quero postar para os senhores Primeiramente para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Músico Desculpe aí, eu não fiz minha apresentação Eu sou o Rodrigo Músico Eu sou mais um dos poucos guitarristas flamencos que existem em todo o Brasil Assim, não sou um maestro flamenco, nunca estudei na Espanha Mas eu tenho oportunidade assim de compartilhar algum material assim Em termos de música latino-americana, estilos latino-americanos Coisas assim que eu também tiro pela internet, vejo de videoaulas pela internet Ouço músicas pela internet, tiro de ouvido Eu tenho acesso assim a determinado material em termos de cifra, em termos de tabulatura Entendeu? Eu não sou maestro flamenco, não resido na Espanha, nunca estive na Espanha Mas assim, sou muito assim interessado assim na guitarra flamenca E o meu estilo é o estilo flamenco, entendeu? Apesar de tocar violão popular, MPB, porque toco na noite também Toquei na noite durante o zero tempo Mas assim, os estilos latino-americanos e o flamenco é a minha especialidade É aquilo que eu gosto, juntamente com o violão clássico Bom, então, dispensando a apresentação Rodrigo Muzico, muito prazer Então eu vou postar aqui uma videoaula pra vocês de guitarra flamenca Aquilo que eu tenho aprendido aí com o pessoal da internet também, né? Então, vamos lá A aula de guitarra flamenca que eu tenho pra compartilhar hoje com os senhores É sobre o rasgueado com três dedos Que é um rasgueado assim um pouco mais moderno Diferente do rasgueado antigo da guitarra flamenca Que é o rasgueado de quatro dedos Nós temos hoje em dia na guitarra flamenca moderna Temos rasgueado de três dedos Dois dedos e temos rasgueado capirote Que a gente vai estar vendo aí em outros vídeos mais à frente Bom, o rasgueado de três dedos consiste Nos dedos anular, médio e indicador Primeiramente por abarro E depois subimos o dedo índice ou indicador Por a riba Primeiramente vamos apoiar o dedo pulgar ou polegar na sexta corda Vamos fazer o abafamento de cordas aqui, né? Usado na percussão na guitarra flamenca Vamos fazer essa técnica do abafamento de cordas pra treinar esse exercício Abafar as cordas assim com a mão, né? Não apertar, somente abafar Agora vamos lá Polegar apoiado na sexta Então vamos lá O dedo anular A se abarro ou pra baixo Dedo médio A se abarro ou pra baixo Dedo índice A se abarro ou pra baixo Ao mesmo tempo que atacamos pra baixo com o dedo índice Puxamos o dedo médio e anular por a riba ou pra cima Ó Assim Ataca com o dedo índice E puxa o Medio e anular pra cima Aí agora Puxa novamente o dedo índice ou indicador pra cima Então o rasgueado é esse Anular pra baixo Medio pra baixo Índice pra baixo Puxa os outros dedos Índice pra cima Anular pra baixo Medio pra baixo Índice pra baixo Puxa os outros dedos Índice pra cima novamente Então vai ficar assim, ó Vai começando bem Bem lento Até que vai ficar assim No acorde de limaior, ó Nós podemos fazer esse rasgueado aqui perto do cabalete do violão Pra que a pressão do rasgueado seja melhor Muitos atos de baristas falemos Rasguear perto do cabalete do violão Podemos fazer o mesmo rasgueado na boca do violão Como podemos fazer no braço do violão Bom, essa é a aula de rasgueado com três dedos Da guitarra flamenca com o professor Rodrigo Eu vou deixar pros senhores uns telefones de contato Pra aulas Tanto de guitarra flamenca como violão popular Entendeu? Técnica de improvisação na guitarra flamenca Técnica de improvisação Essa parte toda de solo Harmonia, escalas Arpeios Improvisação geral no violão Na guitarra flamenca Em estilos latino-americanos como a rumba Estilos como o tango Como a salsa Entendeu? Eu faço assim uma misturada de todos esses estilos Assim, do aula de todos esses estilos Então, aulas particulares com o professor Rodrigo De violão, guitarra flamenca Ritmo latino-americanos Violão popular MTB Telefones pra contato Celular 86580982 Convencionais 37346520 Ou 31861929 Vou repetir de novo pra vocês Celular 86500982 Ou convencionais 37346520 Ou 31861929 Em toda a cidade do Rio de Janeiro Eu estou cobrando até 50 reais na hora aula Mas aqui no bairro de Vila Valqueira e adjacências Que é onde eu moro No bairro de Vila Valqueira e bairros adjacentes Perto ao bairro de Vila Valqueira Estou cobrando 20 reais na hora aula dos mesmos estilos 50 reais na hora aula pra outros bairros mais distantes Tipo a Barra da Tijuca A Freguesia Taquara É porque é o preço da passagem, da condução Dependendo da localidade do Rio de Janeiro Eu tenho que cobrar 50 reais na hora aula Mas aqui no bairro de Vila Valqueira E adjacências como Madureira, Jardim Sulacap Maré, Magalhães Bastos Realengo Estou cobrando 20 reais lá na aula Bom, novamente telefone de contato 86500982 É o celular E convencionais 37346520 Ou 31861929 Obrigado aí pela colaboração dos senhores Uma boa aula de guitarra flamenca pra vocês Muito obrigado E aí E aí E aí E aí Obrigado.